E gosta, né? Dá o cheiro, né? Eu vou tudo na corpo dessa doida, eu E gosta, né? Dá o cheiro, dá o cheiro, né? E gosta, né? Dá o cheiro, né? Eu vou tudo na corpo dessa doida, eu E gosta, né? Dá o cheiro, né? É, carvalheiros, tanto que te vi Essa versão Como é bom te ver Menino lindo, todo no meu coração Como é bom sonhar Tô me vendo em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quando o tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você Tantos planos eu te fiz E fiz Numa frase que devia ser E gosta, gosta E gosta, né? Dá o cheiro, né? Eu vou tudo na corpo dessa doida, eu E gosta, né? Dá o cheiro, dá o cheiro, né? E gosta, né? Dá o cheiro, né? Eu vou tudo na corpo dessa doida, eu E gosta, né? Dá o cheiro, né? É, 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 é Como é bom te ver Menino lindo, todo no meu coração Como é bom sonhar Tô me vendo em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem você Quanto tempo sem te ver Quanto tempo sem você Tantos planos eu te fiz Quis Numa frase que dizia assim E gosta, e gosta E gosta, né? Dá o cheiro, né? E gosta, né? Eu vou tudo na corpo dessa doida, eu Que gosta, né? Dá o cheiro, né? Dá o cheiro, né? E gosta, né? Dá o cheiro, né? Olha que coisa, né? Dá o cheiro, né? Meu corpo no meu corpo dessa莎da, eu Me causa meu, dá o cheiro Eu vou no meu corpo dessa doidinha, eu Me causa meu, dá o cheiro 요 Eu me sinto um grande sol Uuuh 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 Eeeh 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 Eeeh